Eu não te escuto mais Você não tira mais nada Eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Eu sou Natanael Eu sou Natanael E a música vai ser de cor Eu sou a Jé E também sou do decote Eu sou a Keto E gosto de cantar Eu sou a Daila E vim aqui em lá Eu sou a Jé 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 E o refrão Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Quem é tu Eu não te escuto mais Eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol Eu sou um dos sonhos de Zé Guilherme, e eu sempre fui a minha primeira fé. Oi, meu especial querido. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e favoritar e inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos na cura também. Estará se ajudando muito e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse. Deixa o vídeo e sugestões aqui embaixo e inscreva-se no canal. Se inscreva no canal e inscreva-se no canal.